Oi, pessoal, tudo bem? Sou Laura Kuczynski e hoje eu quero mostrar para vocês os produtos que eu trouxe de Cuidados com a Pele aqui para o Rio de Janeiro. Bom, então só para quem está chegando aqui agora, eu moro em São Paulo, mas eu estou no Rio de Janeiro porque eu estava gravando uma novela, a gente fez uma pausa por conta da pandemia e retomamos as gravações agora, a novela Gênesis, que estreia, acho que em janeiro, na Record. E aí eu trouxe algumas coisas para continuar gravando os vídeos para vocês e também para a minha rotina, mas eu não queria trazer muita coisa, porque eu queria que coubesse tudo em uma mala. Eu sabia que eu ia ficar aqui um mês, um mês e meio, mais ou menos, então essa era a conta. Acabei, agora eu fui separar os produtos e eu acabei percebendo que eu comprei algumas coisinhas por aqui, vocês vão ver. Aqui o que eu vou mostrar para vocês são os produtos de cuidado mesmo com a pele. Tem outras coisas, por exemplo, perfume, que não está aqui, desodorante, coisas que até são de uso pessoal, mas não é com o objetivo de tratar, cuidar da pele, tá? Então aqui eu vou mostrar só os que são para cuidar da pele mesmo. Esse aqui é um que eu comprei já aqui no Rio, ele é um sabonete, né, da Fisio Gel, ele é para hidratação. Então a minha pele no corpo, ela é muito, muito seca. E aí esse é um sabonete que ele é mais delicado, ele é ecoalergênico, ele não tem cheiro de nada, tá? Mas você sente ele mais hidratante na pele. Ele não é suficiente para hidratar a pele, mas eu gosto bastante dele porque, enfim, ele é um pouco mais delicado para a minha pele. Aí de sabonete líquido para o rosto, eu trouxe esse que eu tinha embalagem pequenininha, já estava até começado, que é da La Roche-Posay, o Efa Clar, é um dos que eu gosto muito. Trouxe, já está acabando, eu vou comprar outro, mas eu acho que eu não vou comprar desse, eu vou comprar algum. Eu tenho alguns sabonetes líquidos que eu gosto bastante. Esse é um, o Eucerin é outro que eu gosto, que na verdade, eu acho que ele não é nem próprio só para o rosto, mas eu gosto, é aquele pH 5, gel de limpeza. Os sabonetes da Cetaphil eu também gosto. O da Bioderma para pele sensível. Tem um, acho que é da Avene, que eu também gosto. Enfim, tem alguns que eu gosto bastante e eu vou, cada hora, usando um. Aí, comprei aqui também. Esse eu até estava há bastante tempo querendo comprar, ele apareceu no vídeo de favoritos, é esse Cleansing Oil da Radalabo, que é para tirar, remover a maquiagem e ele também ajuda a remover os cravinhos. Então, na verdade, comprei ele assim que eu achei, porque é o produto difícil de achar. Aliás, aqui na descrição eu vou deixar os links de onde vocês encontram cada um desses produtos. Esse pode ser que não tenha link, porque é difícil de achar, viu? Produtinho difícil. Aí, eu tinha trazido como demaquilante esse aqui da Ruby Rose, que é um demaquilante bifásico, porque eu sempre tiro a maquiagem no banho com aquele Johnson's, né? Aquele champuzinho amarelo da Johnson's, que eu adoro. Mas, ele não tira a maquiagem à prova d'água. Então, eu trouxe esse bifásico, caso fosse necessário. Mas, eu acho que eu usei ele um dia só. Depois que chegou o Cleansing Oil, eu fiquei usando o Cleansing Oil. Aí, comprei aqui também. Esse aqui, que aliás, gente, hoje, o dia que eu estou gravando, eu não sei que dia que eu vou postar isso pra vocês, mas no dia que eu tô gravando, ele tá com 50% de desconto na época cosméticos. Ele é pele mista oleosa, é um adstringente, um tônico adstringente. Aqui no Rio, eu tenho sentido minha pele levemente mais oleosa. Eu não tenho pele oleosa, minha pele é normal. Mas, aqui no Rio, eu tava sentindo ela um pouquinho oleosa no queixo, os laterais do nariz. E aí, eu queria testar um tônico, comprei esse da Nivea, numa farmácia. Eu trouxe esse hidratante aqui pro corpo, que ele é da La Roche-Posay. Eu tenho dermatite atópica. Esse é um hidratante que ele não tem cheiro, não tem nada, mas ele é realmente pra tratar, pra cuidar. Ele é hiper hidratante, tanto que eu fico um pouco melecada. Mas, quando você tá com a pele, assim, muito ressecada, ou quem tem dermatite atópica, né, aquelas, umas coceiras, assim, umas alergias meio sem explicação. Nossa, parece remédio, sabe? Ele é realmente muito bom. Então, trouxe comigo. Protetor solar, eu vou começar mostrando do corpo. Esse é o que eu mais uso, que é da Nivea, que é o Protection Bronze. Esse aqui é com fator de proteção 30, mas, às vezes, eu uso 15 também. Gosto muito dele, porque ele protege e, ao mesmo tempo, bronzeia, né? Ele dá um leve bronzeado, mas protegendo a pele. Eu nunca fico vermelha, nada disso. Aí, protetor facial, temos alguns. Esse aqui eu trouxe, de São Paulo, é da SkinCeltics. É um protetor que eu gosto muito, porque ele tem um fator de proteção bem alto, que é 80, e ele dá super certo com maquiagem. Não esfarela, não craquela, enfim. Então, eu gosto muito. Só que ele é um protetor carinho, né? Então, eu tava querendo ir em busca de outros protetores que fossem bons pra usar com maquiagem, mas que não fosse tão caro. Foi aí que eu comprei, aqui no Rio, esse aqui da Natura, que é esse Foto Equilíbrio. Ele também tá com desconto, pelo menos hoje, ele tá... Hoje, o dia que eu tô gravando o vídeo, ele tá com 40% de desconto. Acho que eu paguei 30 e alguma coisa nele. E ele é muito bom, ele dá super certo com maquiagem. Ele fica bem sequinho na pele. O fator de proteção dele é 60, o que eu acho muito bacana. Enfim, ele deixa bem sequinho na pele, bem agradável. E eu achei ótimo, olha o tamaninho dele. Não é legal? Achei bem legal ele. Aí, também aqui, eu comprei esse da Biore. Foi aqui que eu comprei ou eu trouxe? Não, eu acho que eu comprei aqui. Que é esse Aqua Rich da Biore. Eu já tinha ouvido muito falar sobre ele. E gostei bastante. Ele também é bem levinho na pele. Ele é meio gelzinho, assim. E a pele, ele hidrata, mas também não fica melecado na pele. E dá super, super certo com maquiagem. E aí, outro que eu tinha trazido... Eu tô cheia de protetor aqui, porque como vocês viram, aqui eu comprei dois, tá? Mas eu trouxe dois e comprei dois. Esse aqui eu trouxe comigo, que é da La Roche-Posay. Ele é um anti-envelhecimento, né? E ele tem uma cor meio nude, assim, nele. O protetor é ótimo. Só que, em mim, ele meio que manchou, sabe? Acabei de lembrar que eu trouxe mais um protetor. Gente, eu trouxe muito protetor. Meu Deus do céu. Acabei de ver. Trouxe esse em spray. E aí, já vou explicar pra vocês por que que eu trouxe. Sim, eu trouxe esse protetor da La Roche-Posay em spray. Porque a gente tem que repassar o protetor de duas em duas horas. Eu fiz um vídeo aqui no canal só sobre protetores. Vou deixar aqui o card. Mas como é que eu faço pra repassar? Quando eu já tô maquiada, eu tiro toda a maquiagem e repasso? Não. Eu tenho duas formas. Uma é esse, que é um spray. Então, eu só jogo em todo o rosto. Principalmente quando eu tô gravando. Por exemplo, eu tô numa externa, lá na Record. E eu vou ficar muitas horas gravando. Eu preciso repassar. E aí, eu não vou refazer a maquiagem. Então, só venho com esse spray e jogo assim por tudo. É uma solução. E a outra solução é um protetor solar em pó, que eu tenho. Que ele vem assim, ó. Aqui é um pincel. Ele é da Isdin. E aí, aqui embaixo tem o pó. E aí, é só passar assim. E esse que eu tenho levado mais pra Record. Porque, né? Pra não ficar brilhando e tal. Pra gravar é melhor. E... Então, ele... Eu dou uma passadinha, assim, pra retocar a proteção. Eu acabei de ver que eu trouxe muito protetor. Não precisava de tudo isso. Outro que eu trouxe é esse aqui da La Roche-Posay. Que ele é anti-oleosidade. É fator de proteção 70. Eu tô usando ele hoje. É um protetor com cor. E ele dá sim pra usar, substituir a base. Pra mim, né? Esse é o de pele clara. E aí, eu tô usando, assim, como maquiagem mesmo. Pra proteger. Mas também como maquiagem. Eu tô vendo aqui que eu trouxe... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Sete protetores para o rosto. Mas... Em minha defesa... Dois eu comprei aqui. Dois eu trouxe porque eu recebi da La Roche-Posay. E eu queria testar. Outros dois são o de retoque, um em pó e o spray. Era ou pra gravar vídeo, ou pra produzir conteúdo, pra testar. Então, por isso, tá, gente? Quando eu viajo, eu não levo tudo isso jamais. Normalmente, eu levo um com cor e um sem cor. Aí, de hidratante facial, eu trouxe esse aqui. Que eu gosto de usar de dia. Que, na verdade, ele é um Elixir, da Bruna Tavares. Mas ele proporciona uma hidratação mais leve. Aqui, que eu tenho sentido a minha pele levemente oleosa. Eu uso só ele durante o dia, né? Eu uso ele, uso o protetor. E aí, eu uso a maquiagem por cima. Eu não sinto necessidade de passar outro hidratante depois dele. Aí, de hidratante pra noite, eu trouxe esse da Neutrodina. Que é o Hydro Boost. Hidro Boost, cada um fala de um jeito. E ele também é bem leve, mas ele hidrata bem o rosto. Então, eu trouxe só ele pra não trazer um monte de hidratante. Daí, eu trouxe essa vitamina C que eu gosto muito. Que é da Manticorp, que é o IVC. É uma vitamina C com ácido hialurônico e retinol. Trouxe esse ácido glicólico com niacinamida, que é o Gliquer. Também da Manticorp, que eu gosto muito dele. Ele é bom pra clarear manchas, trazer uma pele mais jovem. Dar uma clareada, uma iluminada na pele. Para os olhos, eu trouxe duas opções. Duas, quase três. Um é esse da Profuse, que vocês estão me pedindo pra fazer uma resenha. Eu tô pensando como que eu vou fazer isso. Porque vai ter que ser só a minha opinião mesmo. É difícil de mostrar, né? Mas é um creme pra área dos olhos. Que eu tenho gostado. Eu sinto que ele dá uma leve clareada nas olheiras. É algo sutil. Mas que eu sinto diferença. E aí, eu trouxe ele. Mas eu trouxe também... Esse aqui da Veleda, porque ele é mais hidratante. Esse aqui é mais pra dar uma clareada nas olheiras. E esse eu sinto que ele é mais hidratante. Embora ambos sejam de tratamento. E aí, eu falei quase três, porque eu trouxe também o Bepantol. Que é um clássico, né? Que pode ser usado na área dos olhos. Mas ele é ótimo pra várias coisas. Ele é bom pras cutículas. Pra cotovelo, joelho, áreas mais secas. Pros lábios, pra região das olheiras. Enfim, é um produto que eu gosto muito. Na verdade, eu acho que esse eu comprei aqui. Eu esqueci de trazer. E aí, é um produto que me faz falta. Principalmente porque na novela, eu não faço as unhas, né? É uma novela de época. Então, é sempre sem fazer as unhas. E aí, pelo menos, ele dá uma sentadinha nas pelinhas. Sabe? Não fica aquelas pelinhas levantando. Não fica uma cutícula feia. Fica a unha hidratada. E pros lábios, eu até trouxe aquele... Eu acho que eu trouxe um que fica na bolsa, assim. Daquele de bastãozinho. Mas, pra tratar mesmo, eu trouxe esse. Que eu amo. Que é da LF Pro. Que é um primer labial. Mas ele é um regenerador. Ele dá uma refrescância. Ele é incrível pros lábios. Eu não fico mais sem esse produto. Trouxe comigo. Aí, eu comprei esse esfoliante labial da Tracta. Fazer uma esfoliação nos lábios. É uma coisa que eu gosto de fazer de tempos em tempos. Sei lá. Uma vez a cada 15 dias. Uma vez por semana. Mas não é uma coisa que eu fico... Se eu esquecer de fazer, que eu fico... Meu Deus! Quanto tempo que eu não faço? Não. Fica tranquilo pra mim. Só que aqui... Acho que na segunda semana... Terceira semana que a gente tava aqui... A minha boca ficou com uma... Parecia uma pelinha grossa, assim. Sabe? Precisando de esfoliação. Aí, eu falei... Não acredito. Eu não trouxe. Aí, comprei esse aqui da Tracta. Gostei bastante, viu? Ele é com extrato de bambu. E eu fiz uma vez só. Vou fazer hoje de novo. Vou aproveitar. Vou até deixar ele aqui separadinho. Trouxe água termal. Trouxe essa pequenininha da Avene, que é bem boa. Fui deixar na geladeira e acabei usando menos do que o que eu deveria. Porque água termal, gente, é maravilhoso. Tem post no Instagram sobre isso. Hidrata. É cicatrizante. É... São muitos benefícios. E aí, eu trouxe pra passar mais e acabo esquecendo. Eu tenho deixado lá da minha cama pra usar sempre. Trouxe algumas máscaras faciais. Essa aqui eu já usei aqui no Rio. Gostei bastante dela. Ela é uma máscara bem hidratante da L'Oreal. E ela dá uma leve minimizada, assim, nas linhas fininhas, sabe? Gostei bastante dela. Trouxe também duas da SP Colors. Essa aqui, que é de aloe vera. Que é pra proteger e hidratar a pele. E trouxe essa, que é de romã. Que é pra nutrir e purificar. Essas máscaras de... Assim, de saquinho. E é isso. Aí estão os produtos de skincare que eu trouxe. Até que é bastante coisa, né? Acho que eu trouxe mais coisa de skincare do que de maquiagem. Pessoal, desculpem pelo barulho. Mas, assim... Ou eu gravo com barulho ou eu não gravo. É barulho o dia inteiro aqui. Só não tem gritaria dia que chove. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero saber o que você não fica assim. Quando você vai viajar. Quais são os produtos ou um produto de skincare que você não fica assim? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar. Deixa seu like. Você vai me ajudar muito. E também, se você está chegando aqui agora, se inscreva no canal. A gente tem vídeo toda terça, quinta e domingo, às 17 horas. Se inscreva e ative o sininho de notificações. Que eu te espero por aqui. Um beijo enorme. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí